E aí, sonho de jogador, Nailson é fraco demais ainda lá no futebolho, vem, 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 Nailson é fera jogando, né? E aí, bora pra mais um? Bora pra mais um dia E aí Perfeito Entram os feios, aí a defesa é a parte assim mais presença, aí depois você vai começando a pegar o meio-campo, ataque horroroso, mal vinho Mostra o Negueva ali, mostra aí, mostra aí, mostra aí, vai entrar o cabeça de discofador Vai lá, mostra aí, mostra aí Vai chamar o nome e entra, né? É o que é junto, é trairagem, é trairagem, é trairagem, é trairagem O que é que você quer dizer, Eduardo? Na tranquilidade, é boa, é bom falar de mim, irmão, porque você não gosta de mim, sai com gosto O pior é não falar, o pior é não me quer É, fala porque você tem algo de bom, algo oferecido Tá ligado, irmão? É nóis, família Você não é boa Tá ligado É, eu vou dizer, se for preciso, você dá uma mensagem, não dá não, não dá não Não dá capitão Vamos lá André Dias Emerson Vitor Romina Matheus Bolleguini Laterais Raima Hina Dios Adriano Léana Aleana André Encontro Zagueiros, Padro, Nailson, João Paulo, Lucas Santos, Cristian Renato, Diego Felipe, Negueba, Bruno Luiz, Tarsinho, Marias, João Lucas, Natan, Alvinho, Lucas Eber, Rafael, Aderson, Atacores, Joel, Uvio, Pins, Alfredo, Luiz Giovanni, A partir de agora, vamos apresentar também a comissão técnica. Técnico, Sérgio Soares. Auxiliar Técnico, Denis Moutke, Vassinkami. Preparador Físico, Carlos Soares. Preparador Físico, Paulo Sérgio Moraes. Preparador do goleiro, Eliel Souza Santos. Massagista, Márcio Gomes Domingos. Massagista, Jonatas Pravo da Silva. Fisiologista, Wagner Correia Santos. Fisioterapeuta, Gabriel Augusto Pedrão. Fisioterapeuta, Gabriel Augusto Pedrão. Anildo dos Santos, Zeca. Edmilton Araújo, Ed. Doutor de Futebol, Sr. Conrado Aghanelli. Assessora de Imprensa, Cristina, Cristina Estrutis. Analista de Sistema, Tomás. Boa tarde a todos. Com imensa satisfação que a gente recebe vocês aqui para apresentar a nossa equipe de trabalho. Uma equipe formada pela comissão que vocês estão vendo aqui, que é o apoio que a gente tem dentro do futebol. O futebol não só são os atletas, todo esse elenco que foi formado, mais alguns que estão ali na arquibancada que estão chegando. A gente está pronto aqui para trabalhar muito forte para o Clube Atlético Juventus. Nosso objetivo é fazer o melhor e alcançar o melhor que a competição pode oferecer. O que a competição pode oferecer? O acesso e o título. É desta forma que nós vamos trabalhar, é com esse pensamento que nós formamos esse grupo de trabalho. Volto a dizer, nós temos um grupo de trabalho formado desde lá do Paulinho até o Giovanni. É um grupo de trabalho que se doa, que se dedica 24 horas do seu tempo para que possamos fazer um grande campeonato. E alcançarmos aí o objetivo que é do torcedor. A gente espera que brevemente libere a questão da pandemia para que a gente tenha essa Javari. Com o apoio de vocês, que a gente possa lotar Javari e fazer todos nós juntos os Juventus mais fortes. Obrigado. Lógico. Não acredito que não. O Santana... O Santana... O Santana... O Santana... Já aqui. Tá bom? D-0. Vamos embora. Olá a todos, estamos aqui com o zagueirão Nailson, zagueiro do Juventus da Moca. Primeiramente, queria perguntar, Nailson, quais as suas expectativas para essa temporada no Futebol de Estão Série A 2? Boa tarde, boa tarde a todos. A expectativa é a melhor possível de realmente desempenhar tudo aquilo que a gente vem trabalhando. Tudo aquilo que o professor Sérgio passou para a gente, tanto tecnicamente quanto fisicamente. Tenho certeza que a gente vai atingir êxito na subida de divisão. Esse é o nosso foco desde já. Entendi. Você que além de um líder do Juventus da Moca, que você tem o seu canal no YouTube, o Sonho de Jogador, além de dentro do campo, a vaga para a Série A 1 seria um grande efeito para o canal, certo? Com certeza, mas além disso, para os torcedores, para quem acompanha. Para mim, porque eu sou um torcedor do Juventus, é realmente um objetivo de vida mesmo trazer o Juventus para a 1. Entendi, obrigado. Naílson, aí, zagueirão, dois Juventus da Moca, Felipe, para a Vaga ao Brasil. Marca lá no Instagram, o Sonho de Jogador. Valeu. Valeu. A importância desse momento, né? A torcida estava esperando a confirmação desse novo elenco, novo uniforme, nova comissão técnica, tudo novo, mas o sonho é antigo, aquele do acesso que a galera está persistindo. Como é que você vê isso, essa vontade do torcedor? Com certeza, eu vejo com muito bons olhos, acima de tudo uma ótima oportunidade, porque foi o clube que me revelou para o futebol brasileiro e mundial. Então, eu quero, acima de tudo, trazer esse objetivo de vida para mim e para os torcedores. Vai ser a realização de um sonho, trazer o Juventus para a 1 novamente. Obrigado, eu, viu? Continuação de bom trabalho. Bom, muito obrigado. E aí, Samu, o que você achou da apresentação? Ah, muito legal, pô. Legal, né? Falta a torcida e tudo mais, né? Para dar aquela energia, aquela força a mais, né? É, mas foi bem bacana. Então, e é isso aí, sonhadores. Essa foi a apresentação do clube de hoje. Foi bem bacana. A minha última apresentação foi na Rússia. Foi também sem torcida, já estava na época da pandemia, o calendário é um pouco diferente. Mas, pô, a gente sente falta, né, Samu? Fala aí. Pô, torcida é muito bom, tá acompanhando. Olha o Caio, vamos com essa. Basta de dois é mais legal, é muito mais, pô. Bora, Samu? Bora. E aí, pô, o que vocês acharam aí hoje? Jô de bola, vai ficar junto. Foi veneno. Ei, foi veneno. Foi veneno. A apresentação foi muito boa, tal. Falta, tó. Nunca vi um time feio, eu, velho. Nunca vi. Esse cara é feio de lá, tá? Entre nós aqui, entre nós aqui. Entre nós aqui, que é o mais velho do time. Na Ilse, velho. Você acha? Na Ilse. Ah, eu voto na Ilse. Eu voto na Ilse. Bora, bora, pô. Mas eu treino? Bora, bora, bora. Chegou a hora do bom momento. Calma, calma, calma. E aí, bom. Qual que é a expectativa? O que você achou hoje da apresentação? Ah, achei a expectativa é a melhor possível, pelo elenco que a gente tem, né? A gente tem um grupo muito qualificado, jogadores experientes, rodados. E o principal é que a gente está bem unido e focado todos no mesmo objetivo. E em relação à apresentação, achei que foi uma apresentação boa, para que todos ali possam nos conhecer e juntos, junto com a torcida juventina e com o setor 2, a gente possa estar também buscando juntos os nossos objetivos e alcançar o acesso que é tão esperado por todos. E os caras começaram uma votação aí de quem é o mais feio do elenco? Quem é o seu voto? Tem dois caras. Um é o Railan, sem dúvida. O Railan está nessa disputa e o outro é o Atiço. Esses dois aí, para mim, a briga é feia. A briga é feia dos dois aí. Então esses dois aí, para mim, são meus candidatos ao ranking número 1 da feiura. É isso então. Bora para mais um treino? Vamos, para cima. E aí, os caras começaram de uma votação de quem é o mais feio do elenco. Quem que você acha? Para mim, sem dúvida nenhuma, é o Nailson. Acho que ele carece de uma beleza. Então, para mim, sem dúvida, é o Nailson. O Nailson é top 1 dessa lista aí. E para você? Ah, o Nailson, com certeza, né? O melhor jogador do time é o Nailson. Olha que traíra, traíra. E aí, homens? O que você achou da apresentação hoje? Pô, a apresentação é da hora, mano. É muito importante esse apoio, né? Nós temos também de todo mundo. E bora para cima. O maior acesso. E os caras estão falando aí, estão em uma enquete, de quem é o jogador mais feio do elenco. Quem que você acha? Ah, pô. Precisa iria perguntar o Nailson, né, gente? Ô, Nailson, jogador, ô, papo, papo. Boa tarde aí. Meu nome é o Kikeu, tá? Sou liderança da torcida Ju Jovem. Junto com o meu amigo aí. Meu nome é Everton, diretor da torcida Ju Jovem. Meu nome é Lucar Algarvecerra. Esse é o nosso futuro jogador de salão. Nós estamos aqui para falar um pouco sobre a torcida Ju Jovem. O seu Ju Jovem aí, esse ano, vai fazer 40 anos. Nós estamos aqui sempre apoiando o nosso clube atlético Juventus, aonde ele estiver. Falar um pouco da torcida, depois vocês vão lá, puxam o nosso site, que você conhece um pouco da nossa torcida. Nós vamos em todos os jogos, apoiamos todos o nosso time e estamos em todos os jogos, né, Muguega? Fala um pouco aí da nossa torcida. Nossa torcida, ela teve uma base representada lá atrás, né, do Sérgio. O Sérgio é o fundador nosso. Tá lá no céu representando o Juventus lá no céu e representando a Ju Jovem, né? Depois do Sérgio veio o Quequel de presidente. O Quequel hoje é a liderança da torcida, né, junto com o tema de diretoria por trás dele. E a torcida é isso, cara. A gente pega a perua do Quequel para viajar o Brasil inteiro atrás dos nossos Juventus. Baixou, saiu fora. Vai intenso. Isso, baixo, sai fora. Vai, bora, bora. Vai intenso, vai intenso. Vai intenso. Vai, vai. Vai intenso. Bora, bora. Calma, calma. Calma, calma. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tá assurrado, Juventus? Juventus, Juventus, Juventus. Juventus, Juventus. Sai da pressão, sai da pressão Sai da pressão Eita amor, tirou o olho Se tu não curtir, tu pode trocar Aí, aí, bom pagador é aqui viu Bojoel, Bojoel, Bojoel Ele viu no bairro, ele viu no bairro Saiu no bairro, tem provas Sem goleiro ele Sem goleiro, sem goleiro E aí, sem goleiro Se não tem bairro, permanece aqui Não, mas tem bairro não Mas aí, o bairro que era eu Quanto? Não, é muito mais Não é só 3 reais, cara, que caixa de bisou? 3,50? Então é a falsa Não é bis não Não é bis não É outro nome Caixa de bis 3 e 1 Ou tá vencida Tá vencida então essa caixa de bis Ô, Joel Tomara que tenha uma Ele vai comprar caixa de bis pra ser vencida, hein Olha Caixa de bis vencida Eu só vou olhar na hora que entregar Validade Não, não Deixa o negócio Se a varidade tiver tchau Como ia ter jogado, eu larguei e saí Aí os caras acharam que eu bati de lá pra cá Mas não, é que a grama tá meio regular Mas o goleiro com os caras que não tocou Tocou a bola pra mim E eu tava levando Aí ia ter jogado, eu larguei e saí Eu acho que eu tinha batido Eu achei também Eu também achei Eu também achei Eu tava de longe Eu falei Essa daí é nova Essa daí ninguém falou pra nós não Porque deixar a bola Essa é a famosa improvisa Teve já um lance desse aí que sai até gol Sim Foi em Curitiba, não sei o que É do Brasileirão Porque o cara tocou a bola O cara saiu correndo Na linha e tocou para trás E o gol E só correndo O gol é só fez isso No jogo do Inter 2010 Saiu gol também? Não, não saiu gol Mas ele que meteu esse migué Até no pênalti também É que o cara com a linha Não vai pensar Não Se o cara não tem Se o cara arrumou na saga Não sei o que O cara nunca vai pegar o gol lá Não, não sei o que Não, não sei o que